Matoquiamba 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 Noricó Matoquiamba 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 É o caboclo da verde vermelha que veio da aldeia do Canadá Seu Noricó é o cacique herói que chegou nas matas para nos salvar Noricó 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 Matoquiamba 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 É o caboclo da verde vermelha que veio da aldeia do Canadá Seu Noricó é o cacique herói que veio das matas para nos salvar Noricó 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 Obrigado.